Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a dieta que me ajudou a emagrecer mais de 16 quilos sem passar fome e comendo tudo o que eu queria todas as semanas, a dieta Slow Carb. Primeiro de tudo, Slow Carb, que o Guilherme acabou de citar, é diferente de Low Carb. Tem algumas regrinhas diferentes e eu vou falar agora rapidamente aqui, en passant, sobre essas regras. Primeiro de tudo, a Slow Carb permite leguminosas, que muitas vezes são restritas em dietas Low Carb, Cetogênica e Paleo. A dieta Slow Carb também prega que você pode fazer um dia do lixo por semana. Por isso que o Guilherme falou que comia tudo o que queria todas as semanas, na verdade era apenas uma vez por semana que ele tinha esse dia livre. E as outras regras são bem parecidas com o que a gente já conhece por Low Carb, como por exemplo, evitar beber calorias líquidas, ou seja, bebidas cheias de açúcares, como cervejas, refrigerantes e sucos, evitar carboidratos brancos e refinados, como massas e doces e também evitar as frutas, justamente por elas serem ricas em frutose. A maioria das frutas, né? É claro que a gente sabe que uma ou outra pode ser consumida. Então, agora que você já sabe um pouquinho melhor o que é Slow Carb, a gente inclusive tem um texto completo no nosso site, que o link vai estar aqui na descrição, a gente vai falar por que ela pode ser uma boa dieta para você começar no mundo Low Carb e por que que ela pode ser uma boa dieta para a sua transição para o mundo Low Carb. Se você ouviu com atenção tudo o que o Rony falou até agora, você vai perceber que essa dieta manda você comer tudo o que você quiser em um dia por semana até um dia livre e também manda você comer leguminosas, como uma das bases da alimentação, além de proteínas e salada, verduras, vegetais. Então você pode se perguntar, eu sei que isso não é o ideal para emagrecer, talvez fosse mais otimizada para emagrecer uma dieta mais estritamente paleo ou cetogênica. Então por que que alguém faria uma dieta como a Slow Carb, sendo que existem abordagens mais restritivas e que talvez deem resultados mais rápidos? E o autor americano Tim Ferriss, que é um dos idealizadores dessa dieta, que expôs essa dieta no cérebro de 4 horas para o corpo, ele diz que essa dieta é considerada o cavalo de troia, isso é, ela leva mais pessoas a uma abordagem paleo do que qualquer outro tipo de dieta que ele já viu por aí, mesmo uma dieta paleo. O que que ele quer dizer com isso? Ele fez uma pesquisa entre os leitores do blog dele com mais de 2.500 pessoas e descobriu que a maioria das pessoas que tentava virar vegana de uma vez ou paleo de uma vez, acabava fracassando e largando essa alimentação e voltava para os velhos hábitos, que é justamente os hábitos que elas estavam tentando se desvencilhar. Por outro lado, quem começava na Slow Carb conseguia ter pequenas vitórias todas as semanas, ganhasse um pouco, deixava de tomar sucos, abandonava os refrigerantes e aos poucos a pessoa ia se conscientizando e diminuindo os dias do lixo, tirando um pouco das leguminosas… Enfim, as pessoas passavam por um caminho talvez mais longo, mas elas chegavam onde elas queriam e conseguiam ter um novo estilo de vida depois de alguns meses, enquanto em algumas abordagens radicais elas acabavam desistindo. a dieta é como se a Slow Carb fosse um patamar ou um degrau entre o que você está agora, que é sem restrição nenhuma, e onde você quer chegar, como por exemplo uma dieta paleocetogênica. Isso porque a dieta Slow Carb vai adicionar restrições aos poucos, ou seja, ainda vai te permitir as leguminosas, que é a base da alimentação de muitas pessoas, e ainda vai te permitir um dia livre por semana, que vai fazer com que você tenha mais aderência à dieta a longo prazo. Falando sobre dias livres, se você não sabe por que eles são incentivados na dieta Slow Carb, eu recomendo que você veja um vídeo completo que a gente fez sobre isso e que está aqui no link na descrição e também no cartão no canto da tela. É um vídeo um pouquinho extenso, mas vale muito a pena para você entender por que alguém gostaria de fazer isso e por que talvez fique interessante e inteligente para você adotá-lo na sua rotina. E nesse ponto é até curioso perceber que essa jornada passando pela Slow Carb como um patamar, como o Rony falou, foi exatamente o que aconteceu comigo e mesmo com a gente. Isso é, eu comecei com a Slow Carb e depois que eu emagreci mais de 16kg, ganhei um pouco de massa magra, comecei a me sentir melhor, é que eu comecei a adotar outras estratégias. Eu estava cansado de comer ovos todas as manhãs, então eu comecei a pular o café da manhã, começou aí meu jejum intermitente. Eu estava cansado de fazer um monte de feijão, então começou aí a tirar as leguminosas, me tornar mais Slow Carb. Para tirar as leguminosas e não passar fome, comecei a acrescentar mais gorduras boas e mais vegetais, então fui me tornando mais citogênico aos poucos. Enfim, foi uma jornada e muita gente passa por essa jornada. E mesmo quem não passa, muitas pessoas conseguem emagrecer só seguindo a Slow Carb, às vezes mais de 50 ou mesmo 100kg emagrecidos seguindo isso. Com certeza é melhor do que uma dieta ocidental padrão com 70% das calorias vendas de carboidratos refinados. Uma frase curiosa que o próprio autor, o Tim Ferriss, utiliza para descrever a Dieta Slow Carb é que vindo de uma alimentação ocidental padrão, ou seja, onde 70% das calorias mais ou menos vem dos carboidratos e passando a ser Slow Carb, então se você for apenas 90% do tempo Slow Carb, já vai ser bom, você já vai colher benefícios e emagrecer. Mas o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer dizer, em contraste com a Dieta Cetogênica, por exemplo, que você pode escorregar ali de domingo ou a sexta, que não são os dias livres da Dieta Slow Carb, e comer uma coisinha fora aqui ou ali e ainda assim colher os benefícios. E por outro lado, isso fica muito mais difícil em uma Dieta Cetogênica. Já que em uma Dieta Cetogênica, 70% das suas calorias mais ou menos vem das gorduras, se nos outros 30% das calorias você fizer uma coisa errada, digamos assim, você vai acabar tendo mais prejuízos. Por exemplo, se você comer 60% a 70% das suas calorias das gorduras e 30% a 40% das calorias dos carboidratos, ao invés de proteínas, você vai fazer um estrago muito grande, já que você vai estar dando para o seu organismo essas duas fontes conflitantes de energia, que são as gorduras e os carboidratos. Ele provavelmente vai usar os carboidratos como energia, primeiramente, enquanto vai armazenar as gorduras como gordura, como forma de reserva energética. E na Dieta Slow Carb, que já não tem esse excesso de gordura e nem esse excesso de carboidratos, fica mais fácil para você colher os benefícios, mesmo dando uma escorregada ao outro ao longo da semana. Bom, se interessou pela Dieta Slow Carb, então saiba tudo sobre ela no texto que a gente elaborou, que está aqui no cartão e aqui embaixo, num vídeo que a gente tem as informações desse texto de forma resumida sobre a Slow Carb, com as 5 regras e tudo o que você precisa saber para começar, também está no cartão e aqui embaixo, e também no nosso cardápio especial sobre a Dieta Slow Carb, que vai te ajudar a entender como é a alimentação Slow Carb, como são as refeições e te dar exemplos do que você pode comer ao longo dos primeiros 90 dias de dieta. Também está aqui, é o primeiro link da descrição e também tem aqui no cartão, no canto da tela. Então, concluindo, por que alguém seguiria a Dieta Slow Carb, se existem outras abordagens que podem trazer mais resultados em menos tempo, como por exemplo, a Dieta Cetogênica, a Dieta Paleo ou mesmo uma Dieta Low Carb? Como a gente sempre gosta de dizer, a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Que nada adianta você ser uma semana, 15 dias de cetogênica restrita, paleo restrita, e ao final desse tempo você não aguenta mais explodir e chutar o balde mesmo e voltar para a sua alimentação anterior, simplesmente porque você não conseguiu, não aguentou seguir a longo prazo essa abordagem, mudando de uma hora para outra, de um patamar sem restrição direto para um cheio de restrição. A Slow Carb pode ser esse degrau no meio do caminho que está faltando para você ter sucesso. Ou seja, tudo se resume àquela velha frase que a gente gosta muito de repetir, a melhor dieta é aquela que você consegue seguir e a Dieta Low Carb pode ser essa dieta para você. Bom, o vídeo está acabando então. Se você se interessou pela Dieta Low Carb, a gente já falou, vai ter o link aqui no canto da tela, na descrição e não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos futuros vídeos, basta clicar no tanquinho que está aparecendo na sua tela agora. Um forte abraço… Do Senhor Tanquinho!